Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Dicas e Dicas Gente, hoje eu quero trazer pra vocês uma notícia que acaba de sair, bem interessante, que acaba de acontecer no mundo Mais precisamente na Itália, não sei se vocês sabem, mas a polícia italiana acaba de desmontar canais de pirataria no Telegram Com quase meio milhão de participantes, verdade gente, meio milhão de participantes, é gente, a besta né Eu vou trazer essa notícia pra vocês aí, mas antes de mais nada, queria pedir pra você que ainda não é inscrito no canal Vai lá, se inscreva no nosso canal lá, deixa o seu like, compartilha com os amigos, faça um comentário Enfim, faz parte você também aí da nossa família, beleza gente? Então gente, como eu estou dizendo pra vocês, lá na Itália, a justiça italiana deferiu recentemente uma mega operação Pra encerrar a disponibilidade em massa de conteúdos audiovisuais, conteúdos piratas em canais de grupos do Telegram Com apreensão de 545 meios de divulgação ilegal, ou seja, conteúdos IPTV Além das buscas presenciais em 8 regiões do país, que resultou nos administradores e moderadores desses grupos do chat Mas de acordo com informações do portal Torrent Freak, essa não é a primeira vez que a polícia tenta coibir a divulgação De conteúdos ilegais de filmes, séries, derrubando os canais do Telegram Visto que desde 2019, o aplicativo russo é alvo de justiça Com recorrentes operações para limitar o acesso dos usuários aos materiais de pirataria Ou seja, lá o negócio corre solto também, como no Brasil, como no mundo inteiro A pirataria está solta no mundo todo A diferença é que lá eles estão dando mais em cima E aqui eu acredito que consequentemente, brevemente, o cerco vai se fechar também, tá? Mas lá, em alguns casos, era possível encontrar canais com quase 500 mil participantes E um avançado sistema de monetização criado pelos administradores Para obter receita e a partir de conteúdo disponibilizado Sem autorização dos estúdios Prática que viola os direitos autorais Podendo acarretar na prisão de todos os envolvidos Tanto quem vendia, como quem comprava os conteúdos Como os especialistas explicaram, uma das formas de lucrar com os conteúdos Era inserir links de afiliados Redirecionando os participantes para uma loja virtual Com diversos produtos E a partir daí, quando a compra era feita O administrador do grupo recebia uma comissão sobre o valor da compra Resumindo, você entrava no grupo do Telegram E você colocava o link de uma empresa que fornecia produtos piratas Assinaturas piratas E se a pessoa fizesse uma assinatura com esse grupo Você ganhava uma comissão em cima disso Isso é o que eles estão tentando acabar por lá Aqui a gente sabemos que também existe Pois existe diversos sites oferecendo esse mesmo procedimento Esse mesmo programa, beleza? Enquanto isso aqui no Brasil O Ministério da Justiça e Segurança Pública Trabalha em parceria com a Polícia Federal A Civil e a Militar Para coibir a divulgação ilegal de conteúdos audiovisuais pela internet Esse trabalho tenta coibir a divulgação ilegal de conteúdos De filmes, séries e canais de televisão por assinatura Uma operação que se destacou bastante aqui no Brasil Foi a Operação 404 ou 404 Que se dedicou a tirar do ar milhares de sites e grupos do Torrent Em paralelo a isso, a Receita Federal Também trabalha para impedir que TV Box Piratas E outros equipamentos sem autorização da Anatel Sejam comercializados livremente aí pelos mercados Pelas ruas, pelas praças, pelas lojas De eletrônicos em geral Enquanto isso aqui no Brasil A polícia trabalha passos curtos A polícia de lá anda pegando mais duro com o pessoal Ou seja, o resultado lá É um pouco melhor do que aqui Nesse quesito Oibir a comercialização de produtos piratas Mas veja bem Havia canais que tinham 500 mil pessoas participando desses grupos É muita gente né Então gente, isso é uma notícia que eu queria dar pra vocês Espero que vocês tenham gostado E se você gostou, gente Deixe aquele like lá pra gente Vocês perceberam que ultimamente eu estou trazendo mais notícias Do mundo do streaming Do mundo da comunicação Do mundo do entretenimento Essa é uma nova linha que o meu canal está indo Mas eu espero que vocês tenham gostado também Se vocês querem ter mais notícias Se inscrevam aí no nosso canal Um abraço Fiquem com Deus E até a próxima Valeu gente